Gustavo Lima prepara o jantar em Orlando e será que Andressa Suíta aprovou hein galera? Macarrãozinho tempero mineiro, vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós Olha essa Orlando, que coisa linda pra gente, boa cheia E aí, o macarrão do embaixador, quando começo, olha essa textura bebê, presta atenção ó O segredo E outra coisa, não pode quebrar o macarrão não, viu? Coloca ele e ele vai amolecendo, ele vai se ajeitando dentro da panela É igual o pinto dentro do ovo, ele se arruma, entendeu? Daqui a pouco mais imagem Olha aí ele mandando em pista Hum, escuta o cheiro daí galera, olha aí Vou colocar mais um pouquinho de água aqui agora Só pra gente chegar mais ao ponto Roda, 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 roda Olha ele aí Hum Que delícia Enquanto um trabalha, os outros ficam sapiando Calma, não me apressem São duas horas pra fazer o macarrão do embaixador Calma, calma, você tá parecendo cachorro amarrado no pau Calma cara E aí meu bem Pô, era disso que eu tava falando, tempero, tempero mineiro Aprovado? Aprovadíssimo Aprovado ou não? Nossa, bom demais E aí bebê? Vou se começar agora Agora, Marcelo ó Aí bebê Tá melhor do que eu comi lá em Milão Pode comer Pode comer Eu já passei fome na minha vida Eu sei como que é Tá bom Pode gente Tá A boca tá boa